Benézer, povo de Deus, Benézer, filhos da Divina Esperança. Aqui fala o pastor Américo Jorge Damas, pastor do Ministério Divina Esperança em Machiste. E me dirijo a ti nesta época do final do ano, desejando Feliz Natal para ti e para a tua família. É importante, enquanto nós celebramos, conhecermos a real causa desta celebração. Celebramos o Natal é por causa do nascimento de Jesus. E é muito importante que Jesus tenha nascido em nossos corações. E se não tiver nascido, também é importante permitir que Jesus nasça em nossos corações. E o que nascer de Jesus em nós é o aceitar a Jesus acima de todas as coisas. Creio eu também que este ano de 2021 não tenha sido um ano fácil. Bom, que a palavra de consolo de Jesus possa te alcançar agora. E que a paz de Deus também inunde o teu coração. Porque para continuarmos a caminhar, é necessário que tenhamos essa paz dentro de nós. E somente Jesus pode dar essa paz, Jesus pode dar esse consolo. É importante também, já estarmos a olhar para 2022, perspectivando que será um ano de bênção. Quando falo isso, não quero dizer que não haverão tribulações. Mas se Jesus estiver em primeiro plano em tua vida, obviamente que a vitória, o sucesso, o progresso, a bênção, a saúde, será a tua porção. Então eu quero lhe convidar a olhar para Jesus no ano de 2022. Tenha Jesus em primeiro lugar. E certifica que Ele está em você. E que você o guarda em todos os momentos da sua vida. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que Deus te ilumine, que Deus te direcione, que Deus seja consigo para a glória de Deus Pai. Ebenezer, Shalom. Até que o Senhor nos ajudou.